Tinha meta. Onde já se viu ladrão com meta? É isso. A meta dele, roubar 10 carros por dia. O ladrão disse aos policiais que estava cansado e já se preparava para tirar férias, para comemorar fim de ano, aniversário com a família, tudo com o dinheiro dos assaltos. Peraí, falei certo? 10 carros por dia? 10 carros? Vamos ver a reportagem, vamos lá. Ferramentas de vários tipos, até um alicate de alta pressão. Tudo usado para arrombar veículos. Aliás, esta é a única ocupação de Ronald de Carvalho Júnior de 37 anos, segundo a Polícia Civil. Ele, inclusive, teria dito aos policiais que tem como meta pelo menos 10 carros por dia e que estava juntando dinheiro para tirar férias. Ele se preparava para viajar no dia 24 com a família para Cabo Frio, por isso ele estava com aquela quantia de 3 mil reais em espécie e o aniversário dele seria no dia do Natal. A maioria dos crimes foi registrada na região centro-sul da capital. Ronald já era procurado pela polícia há bastante tempo, mas a prisão em flagrante aconteceu depois que uma vítima procurou a delegacia. A pessoa contou aos investigadores que o notebook furtado durante um dos arrombamentos estava sendo anunciado em um site de compra e venda de produtos. A polícia interceptou a venda e chegou até a casa do suspeito, onde todo o material foi apreendido. Som automotivo, objetos pessoais, uma prancha para a prática de stand-up paddle e uma porção de maconha. Essas tarjetas de placa de veículos também estavam com Ronald. Eles trocariam essas identificações nos veículos que eles furtavam para dificultar o trabalho policial na busca por esses suspeitos. O suspeito estava em liberdade condicional pelos mesmos crimes. Olha, 10 carros por dia, o cara pode se tornar o maior ladrão de carros do Brasil. 10 carros por dia, se ele vai só de segunda a sexta, são 20 dias por mês. São 200 carros por mês. Meu Deus do céu, que loucura. Atenção para...